A internet é uma rede mundial. Você não sabe com quem você está conversando efetivamente. Qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa e publicar na internet. Eu não consigo bloquear as crianças de ter acesso ao computador. Outra preocupação que eu tenho é com pedofilia pela rede. É bárbaro. Você acha que aquilo não vai acontecer nunca com você. Se me permite, acabem com a webcam. A não ser que seja para alguma coisa institucional. Dentro de um quarto, com um filho, tire a webcam. Não tem como você fugir disso. A função de nós, pais, educadores, é muito mais no intuito de estar orientando como fazer um bom uso disso do que de estar proibindo. Aqui em casa, nós temos quatro filhos. E aí eu dividi entre os pares e os ímpares. Então, nos dias ímpares, os ônus e os bônus são dos ímpares. Nos pares, o contrário. Foi uma tentativa de minimizar os conflitos do dia a dia, né? Meu nome é Henrique. Oi, meu nome é Murilo. Tô fazendo o que eu sempre faço. Vou entrar no MSN e no meu Orkut. No Orkut eu tenho 230 e no MSN eu tenho quase 200. Você conhece todos pessoalmente? Todos pessoalmente. Hoje era pro meu irmão, o Murilo, ele começar a usar. Só que, por ele estar pulando a cama elástica, agora eu vou usar primeiro. Minha avó, há um ano atrás, praticamente, odiava o computador. O computador era inútil, ninguém só usava por causa de perder tempo. Porque eu não sabia nada, nem ligar o computador. Então, depois que eu fui me acostumando, agora eu adoro. Hoje em dia ela é a maior viciada. Todo dia eu tenho que mexer, pelo menos umas duas horas no dia. Eu acho bem legal, porque, tipo, mais que ela mora longe, a gente acaba conversando bastante com ela. Nem acreditava que pudesse acontecer conversar com uma pessoa nessa distância, né? A conversa, assim, entre a gente, ela é meio que demorada. Porque eu escrevo rápido, mas eu escrevo algumas coisas erradas. E quando minha avó, ela adianta tudo certinho. Eles acham que eu sou mais moderninha, que eu gosto dessas coisas. Mas, às vezes, ela vai lá, ela deixa a mercênia aberta, ela vai lá e vai cozinhar, vai ver novela, vai costurar. Ficar aquela vontade de desocupar logo para vir para cá, agita, sabe? Agiliza o serviço. A gente sempre acha que é a mesma pessoa, desde que nasceu, né? Mas não é, não. A gente vai mudando com o tempo. Porque a gente acha que sabe tudo, que não tem mais nada para aprender. E tem um mundo na frente da gente, né? Você entra na internet, você mergulha e você não sabe onde você vai parar. Se você não pegar e tem um horário, tem um compromisso, se for alguma coisa para te parar. Vai, Henrique, já deu já, né? Minha vez de usar. Não. Não é, coitado. Vai, posso sair já. Traga, tem que ter chegado. Tem hora que isso chega a ser irritante. Porque você quer usar o computador, você acabou de conseguir alguma coisa para conversar. Daí vem seu irmão, acabou o seu tempo. Não é hora de você ir. Me preocupa um pouco, quando eu observo os jovens de uma maneira geral, que muitas vezes eles estão conectados com tudo que você possa imaginar. Então, Orkut, MSN, Facebook, aí está com iPod, mas às vezes eles não estão conectados com eles mesmos. Então, isso me preocupa, que uso eles farão dessa informação. Hoje não é mais o que o homem do saco que vai te roubar. Não, é real. Tem as ameaças reais na internet. Os casos, quando eles aportam aqui à nossa delegacia, eles já são concretizados. Ou seja, a pessoa já sofreu o dano de uma maneira ou de outra. Antigamente, aconteceu alguma coisa que envolvia o bairro, uma região, que se resolvia por ali. Ou seja, não. Hoje na internet, não. A mesma coisa vai a nível mundial. Às vezes acontece de mães ou pais virem até a delegacia e falam, ó, a imagem da minha filha está num site e você vai lá fazer o levantar, está lá na Holanda, está na Dinamarca, está lá no site. Por exemplo, eu entrei nessa sala de bate-papo aqui. Tem umas 30 pessoas aqui conversando. E quatro pessoas já me adicionaram. Coloquei um nome qualquer aqui, um nome de rapaz. Mas se eu entrar com o nome de criança ou colocar uma idade na frente, um numeral na frente, principalmente menina, o nome de menina com o numeral 10, 11, 12, 13, vai atrair muito mais pessoas. Se eu me chamar para uma sala reservada e tentar seduzir isso, configura como crime. Eles criam vários niques diferentes com nomes de mulheres, crianças, idade, essas coisas todas, justamente para quê? Para que ele possa fazer parte de uma comunidade, perceber dentro daquela comunidade quem pode ser a sua vítima. Ele pensa, ele calcula e ele faz o quê? Ele faz um cerco perante essa criança, esse adolescente, o que quer que seja. Para quê? Para tentar aliciar, verificar o que ela é, como ele pode proceder, trazer essa criança para aquele meio dele. E naquela situação ele tenta, de uma maneira ou de outra, viabilizar a prática da pedofilia. Pode ser uma pessoa que esteja ao seu lado, pode ser um familiar seu, como pode ser uma pessoa em outro país. Mas ela está ali. Eu posso não ser vítima física desse pedófilo, mas eu posso fazer eu, uma criança de 11 anos, 10 anos, 12 anos, me expor, ficar nua perante uma tela e ele captar essas imagens e espalhar para o mundo inteiro. Todos os policiais aqui são pais. Todos os policiais aqui têm o seu envolvimento emocional nessa situação. Embora nós sejamos policiais, tenhamos que estar treinados, preparados para essas coisas, nós também sofremos com determinadas situações. Dentro de um quarto, com um filho, tire o abicão. Se tiver um notebook, alguma coisa que tenha, tire. Porque, olha, é de assustar, gente. O computador é uma porta da maldade aberta dentro da sua casa. Eu crio meus dois filhos e o dia a dia deles é como uma criança normal, as atividades de escola. E, de repente, ele passou a não mais querer praticar os esportes, a rotina dele. Eu fui procurar saber, vamos tentar conversar. Ele não se abre, se fecha, não tem vontade própria. Você percebe que está indo por cabeça de pessoas mais velhas. Ele induziu a criança até a casa dele. E eu liguei no celular dele, onde você está, ele falou que estava numa praça. E, imediatamente, eu dirigi a praça e percebi que ele não estava lá. Liguei de novo e já indo em direção a essa pessoa. Uma casa dessa pessoa mais velha, que morava próximo a nossa. E eu me deparei com meu filho saindo do portão. Aquilo, pra mim, é filho desesperado. Já imaginei o pior. Uma criança bem mais nova. Eu cheguei em casa perguntando pra ele o que aconteceu, o que aconteceu. Dele nada, pai, nada. Não aconteceu nada. E eu fui atrás ver a conversa que houve num MSN antes de ele partir pra lá. E o rapaz falou, vamos fazer uma competição. Aí o meu filho perguntando pra ele, se eu ganhar, eu ganho o quê? Aí o rapaz falando, eu faço sexo oral com você. Você se pergunta, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? A minha atitude, a minha reação foi encarar. E nisso tudo, eu consegui perceber que ele não estava sozinho. Existiam mais outras crianças envolvidas nisso. E eu fui atrás de pai por pai. Eu orientei, eu chamei, tentei buscar ajuda com os próprios pais. Pra fortalecer a situação, pra poder encarar de frente. Alguns pais não acreditaram, falaram, imagina, meu filho não é isso, não acontece com ele. Difícil você aceitar isso do seu filho. Mas era fato. Depois foi ver que o filho dele realmente estava envolvido nisso. E acompanhando, eu acho que eu consegui evitar o pior pra ele, sim, com certeza. Do mesmo jeito que cara a cara, um pedido cara a cara pode funcionar ou não no futuro, a internet também pode funcionar ou não. A internet também pode funcionar ou não.